Por que que Nossa Senhora é tão importante aqui para o Brasil? Quem que me dá o contexto? Como foi essa aparição? E por que que as aparições de Maria acontecem no mundo? Então, a importância de Nossa Senhora Aparecida, depois nós vamos contar um pouco historicamente sobre isso, mas o povo brasileiro, desde a sua fundação, desde o seu início, nós temos que lembrar que nós viemos dos portugueses, os portugueses que evangelizaram esse país, e os portugueses já tinham uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Lembremos que o nome Nossa Senhora Aparecida é o nome abreviado. É Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E quem que é Nossa Senhora da Conceição? Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal. Então, o Dom, vamos colocar aqui já, ali mais ou menos em 1600, no século XVII, Dom João IV, ele consagrou Portugal à Nossa Senhora da Conceição. Depois a gente pode explicar até mesmo sobre esse título da Conceição. Então, quando eles vêm para o Brasil, no reino dos Algarves e também no Brasil, eles trazem essa devoção da Conceição, da bem-aventurada Virgem Maria, que para nós católicos, ela foi concebida sem pecado. Depois a gente pode explicar melhor essa teologia da concepção da Virgem Maria. Então, existe também já essa devoção através dos portugueses aqui no Brasil. Porém, é muito mais bonito você também poder ver como que começou isso. Por quê? Lembremos que Portugal, conquistada por Dom Afonso Henriques, antigamente você tinha aqui a realidade dos mouros, dos muçulmanos que estavam na Penínsia Ibérica. E tem essa tradição de muitas guerras naquele período, muitas viúvas acabavam cuidando dos seus filhos. Então, por exemplo, você tem hoje, para o Islã, 99 títulos de Deus. E uma coisa que Deus, no Islã, não é chamado, é de pai, que é a grande diferença entre nós e o islamismo. Deus, para o cristão, é pai. É pai. Tá? Então, essa realidade da paternidade, vamos colocar assim, eu estou colocando aqui a nível cultural mesmo, na realidade de Portugal, o homem ia para a guerra e a mulher ficava em casa. Tanto que se você for hoje em Portugal, na cidade de Nazaré, você vai ter as mulheres de Nazaré, que são mulheres que vestem de preto. É uma cultura que se tem para poder se vestir de, como que eu posso dizer assim, de luto. Então, fica o tempo inteiro de luto. Por quê? No tempo das descobertas, os maridos iam embora para o descobrimento e eles não voltavam mais para casa. Então, você tem essa realidade de um povo que vai ser criado por mãe, pela figura feminina. Quando você chega no Brasil, você vai ter essa miscigenação do povo brasileiro. Você tem cultura indígena, também é a mesma coisa, essa ligação forte com a mãe. Você tem o povo africano, tem essa ligação forte com a mãe também. Então, juntando as culturas, juntando essa realidade, você vai entendendo o quê? Que o português, ele também vai viver essa espiritualidade da religião e da fé católica tendo a referência materna. Aprendendo com a sua mãe, tendo essa realidade de um pai ausente. Depois a gente não vai entrar nos problemas psicológicos que entram na nossa cultura. Mas a figura de uma mãe sempre foi muito importante para o português e para o brasileiro. Então, nesse sentido, Nossa Senhora, ela é uma mãe para nós. Muito mais do que uma santa, muito mais do que aquela que intercede para nós. Para o católico, a Virgem Maria, ela é a mãe que Jesus nos deu. E, portanto, nós podemos sentar com ela à mesa e ter esse coração de uma mãe que intercede pelos filhos. E tem um aspecto também, Vilela, interessante da teologia bíblica, que é o seguinte. Eva é a mãe da humanidade caída, segundo a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 3, os seres humanos obedecem a Deus e Eva é a mãe de todos os viventes. O Evangelho de São João, principalmente, mas toda a teologia bíblica do Novo Testamento, nos coloca, nos apresenta Maria como a nova Eva, a nova mulher. Assim como Jesus seria o novo Adão, Maria é a nova Eva. Enquanto Eva é a mãe da humanidade caída, Maria é a mãe da humanidade redimida. E uma coisa bacana disso que o Rafa comentou também é o seguinte. Em 1854, o Papa Pio IX decretou o dogma da Imaculada Conceição. Aliás, algumas pessoas até confundem, acham que isso significa que Maria teve um nascimento virginal. Não. Imaculada Conceição é dizer que Maria, desde o momento da sua concepção, não foi afetada pela mancha do pecado original. E alguns ramos da cristandade que não compreendem esse dogma vão dizer Ah, isso aí foi decretado só no século XIX. Então, assim, foi no século XIX que Maria passou a ser imaculada? Foi no século XIX que passou-se a crer nisso? Não. O dogma é simplesmente um decreto de uma coisa que já se cria e é decretado pelo bem da igreja, pelo bem do rebanho, por assim dizer. Mas o próprio título de Nossa Senhora da Conceição, que é muito anterior à proclamação do dogma, faz referência ao dogma da Imaculada Conceição. Perfeito.